E aí pessoal, tranquilo, tudo bem? Devonir aqui, tá? E hoje a gente vai fazer um pequeno teste num programinha bem comum que o pessoal utiliza aí, né? O Pick2Blocks tá sendo um dos meus primeiros contatos com o programa especificamente e o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar com a Wemos, que é a plaquinha que eu adquiri recentemente dentro dele nativamente, olha só vou dar um clique aqui em placa poder verificar. Nativamente ele não tem o 8266 o ESP8266 muito menos a Wemos, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai pegar o ESP32, vou selecionar ele aqui, eu vou fechar aqui por enquanto aqui no palco, né? no modo aqui de operação, aliás eu mudo pra carregar pra gente no caso, poder ter o código fonte aqui, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é montar a estrutura básica dele aqui, então no caso quando o ESP iniciar isso aqui é meio que padrão pra todos os programas especificamente, né? vou só aumentar o zoom aqui ok vou aqui em controle vou pegar o sempre aqui ok, beleza o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma variável pra pegar o valor do referente ao ultrassônico no caso a gente vai estar trabalhando aí criando uma régua virtual, né? A gente vai usar o ultrassônico pra estar mostrando pra gente as medidas em si tá bom? então vamos lá vou dar um clique aqui em sensores eu tenho que obter a distância do sensor ultrassônico, né? eu tenho dois pinos trig e echo trig e echo esses pinos o que vai acontecer? qual o valor que eu vou colocar aqui? esses pinos vai ser o valor da GPIO de cada pino que quiser trabalhar por exemplo, se eu quiser colocar lá no digital 2 por exemplo ele tem um valor específico, né? se eu quiser colocar no digital 3 é outro valor assim por diante no caso eu vou estar colocando a tabela aí pra vocês referente aos pinos da UEMUS referência entre os pinos da UEMUS com os GPIO dela, tá? pra cada placa especificamente ter um número específico, tá? então eu vou estar utilizando por exemplo o pino 3 no caso o digital 3 da UEMUS que seria ali no pino 5 desculpa o GPIO 5 então aqui no trig eu vou colocar o número 5 beleza? o próximo caso eu vou colocar o digital 4 pra gente poder fazer a utilização então o digital 4 o GPIO 4 tá? então aqui no echo eu vou deixar o 4 mesmo tá? e isso vai ser armazenado dentro de uma variável vou criar uma variável vou colocar aqui distância variável numérica obviamente então aqui antes de mais nada vamos pedir pra ela iniciar em 0 a distância começar em 0 e logo em seguida aqui dentro do sempre eu vou pedir pra ela armazenar o valor do ultrassônico pronto beleza ok agora eu vou fazer uma pequena comparação vou acionar um LED quando a citação for verdadeira quando a afirmação for verdadeira pra isso a gente vai aqui em controle vamos pegar o c e então senão tá? então se a afirmação for verdadeira eu entro aqui dentro ele tem a execução das minhas instruções caso contrário senão eu tenho as instruções comando sendo executada aqui tá? então qual é a situação em si? vou colocar aqui no caso se o valor for menor que 15 centímetros tá bom? então vamos lá então aqui em operadores eu vou pegar o sinal de menor vou colocar ele aqui já vou colocar o valor aqui que é 15 e vou colocar a variável em si que é a minha distância beleza? o que que eu vou fazer? vou falar pra ele a hora que ele fazer a leitura for menor que 15 ele aciona um pino ou seja liga um LED mantém esse LED ligado pra uma certa instância e desliga logo em seguida caso contrário ele mantém o LED desligado certo? então a gente vai voltar aqui no ESP eu vou pegar aqui o acionamento tá? vou colocar ele aqui ó no caso ele tá como digital 2 né? pra pino 16 a gente dá um clique aqui muda pra 16 o 16 na UEMUS seria equivalente ao digital 2 dela tá? então aqui vou estar acionando ele deixando ele em alto vou definir um tempo que vai ficar acionado depois logo em seguida eu vou fazer o desligamento do pino por garantia se caso a condição não for atendida eu continuo mantendo meu pino desligado aqui eu só vou mudar pra baixo né? obviamente baixo baixo muito bem então no caso se a distância adquirida pelo sensor for menor que 15 eu vou ligar o meu pino né? no caso ele tá com o digital 16 mas na verdade seria o meu digital 2 da UEMUS né? no caso que tá mostrando o GPIO então ele vai acionar aqui esse pino vai manter esse pino acionado durante um segundo logo em seguida vai desligar esse pino aí caso a condição não for atendida se ele não é menor logicamente ele passa a ser maior se ele for maior ele mantém aqui desligado tá? o que a gente vai fazer? a gente vai passar lá pro Arduino porque a gente vai copiar o código aqui então eu vou selecionar aqui ó vou dar um simples clique aqui normal vou dar um CTRL A ele vai selecionar tudo e depois CTRL C pra copiar vou abrir aqui meu IDE pra gente que a gente possa fazer as modificações já com o IDE aberto a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a seleção da placa em si né? então a gente vai aqui em ferramentas selecionar a placa e no caso a WEMUS ela usa um S8266 né? então a gente vai selecionar ele aqui então no caso ela é esse cara aqui ó LOLIN WEMUS D1 R2 E Mini então eu vou dar um clique aqui então já está selecionando a placa claro que depois eu teria que selecionar a porta obviamente né? a porta aqui eu ainda não estou com ele conectado então ele não está aparecendo aqui pra mim depois logo em seguida eu vou dar um CTRL A pra selecionar tudo um CTRL V pra colar e vamos passar pra placa tá? então Se inscreva no canal.